O fruto da humanidade falida, elogiado no Observatório Romano. Carta enviada em 4 de outubro de 2009 por um consulente de São Paulo, religião católica, escolaridade superior concluído, profissão sacerdote. É realmente admirável como a luz da inteligência se obscurece quando a luz da fé é eclipsada. A morte de Michael Jackson é uma demonstração patente da perda de lucidez por parte da sociedade. Digo isso porque, para mim, Jackson é o exemplo ideal daquilo que o demônio pode fazer na vida de uma pessoa. De certa maneira, Jackson é uma exemplificação da agnose. Não era negro nem branco. Não parecia nem homem nem mulher. Era testemunha de Jeová e depois, no fim da vida, tornou-se muçulmano, chegando a trocar seu próprio nome por Michael. Era a negação de si mesmo, uma contradição que acabou por destruir-se. E exatamente por isso é um péssimo exemplo para quem quer que seja. O periódico extraoficial do Vaticano, se tivesse que dizer alguma coisa, deveria sublinhar que a sua vida é a biografia de um ser humano em ruínas. Como diziam os antigos, quem quiser ser considerado bom, morra ou se mude. A comoção de tantas pessoas pela morte deste personagem mostra o quanto a humanidade está perdida. Ao contrário, deveriam chorar por tantas crianças abortadas e, ainda mais, pelas milhares de almas que diariamente são precipitadas no inferno e por tantas outras que estão neste caminho. Deveriam chorar pela morte de Cristo na cruz e pelas almas santas que sofrem diariamente a incompreensão pela cegueira mundana, que tapa as vistas dos tíbios com pequenos escolhos para que não vejam o que é evidente. Deveriam chorar pelo único verdadeiro mal que existe, o pecado, mais terrível do que todos os infortúnios naturais. Quando a luz da fé se eclipsa, quem paga as contas é a inteligência humana. O Michael Jackson nada mais é que o fruto falido de uma humanidade perdida, que chora a si mesma sobre o seu cadáver, indigno mesmo de ser visto, mesmo que coberto com barras de ouro. O que adianta o homem ganhar ao mundo inteiro? Para finalizar, encaminho o trecho do artigo publicado no site contra impugnantes de autoria de Sidney Silveira, intitulado Michael Jackson no Jornal Observatório Romano, de 8 de setembro de 2009. Diz Sidney Silveira. Não é preciso comentar, as palavras são do jornal Observatório Romano, diário extra-oficial da Santa Sé a respeito de Michael Jackson. Seguem alguns trechos do Observatório Romano. Abre aspas. Talvez Jackson não quisesse simplesmente tornar-se um branco, mas superar limites, mesmo artísticos, impostos pela identidade étnica. Todos sabem a respeito de seus problemas com a lei, depois das acusações de pedofilia, mas nenhuma acusação, embora séria ou escandalosa, é suficiente para desdourar seu mito entre milhões de fãs no mundo inteiro. Menino prodígio. Michael, com suas cirurgias, passou por um processo de autodefinição que superou a raça. Fecha aspas. E finaliza Sidney Silveira no seu comentário. Alguém ainda é capaz de, com a maior cara de pau, pôr em dúvida a monumental crise que assola a igreja? Se desde a década de 60 os católicos foram perdendo a distinção entre natural e sobrenatural, agora parecem ter perdido definitivamente outra, entre natural e antinatural. Muito prezado padre, salve Maria. Concordo com suas palavras e com o que escreveu meu amigo Sidney Silveira sobre esse cantor. Lamentável é que o observatore romano tenha dado guarida a esse comentário absurdo, elogiando esse... esse... Fica difícil encontrar um nome para alguém que renunciou ao seu próprio ser. Incordiasus Semper, Orlando Fedeli. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Legenda Adriana Zanotto